Vestido justo, curtinho, babado, estampa, cos alto, ditam a moda primavera-verão. As cores fortes como laranja, azul turquesa e o branquinho básico, como sempre, também está em alta. Na passarela da 15ª edição do Fashion Verão 2011, que ganhou este ano um novo formato, marcas famosas e roupas com tecnologia avançada. Malhas agora com fibra de bambu, estão fazendo os tecidos que você, quando sua, ele suga todo o seu suor e evapora de uma maneira que você fica sempre fresquinho. Então a indústria da moda está investindo bastante nisso. E para deixar as mulheres mais elegantes, salto alto, bem alto, fino, de vários modelos. Pode ser usado com qualquer tipo de roupa, mas o bom senso é que prevalece. As pessoas devem estar bem conscientes que o que lhe cai bem está na moda. Então não adianta a pessoa buscar uma tendência que não é legal, tipo mini saia. Mini saia está super na moda, mas é para quem pode usar mini saia. Pequines tomara que caia, saídas de banho, novidades que podem ser vistas até a próxima quinta-feira no Center Convention, em Uberlândia, às 7 horas da noite. Esse ano estamos com muitas novidades, que inauguramos a expansão recente. Então a maioria das lojas estão participando do desfile. Então vale a pena as pessoas estarem conferindo que essas lojas estão na passarela. E as lojas também que já existiam no shopping, com belos modelos. Nós trouxemos todos os modelos do Eixo Rio-São Paulo. Eu achei muito bom. As tendências são bem legais para o próximo verão. E eu achei interessante. As coleções estão bem legais. As coleções estão bem legais.